Música 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 Não dá pra falar como eu estou de viagem nessa hora Afinal, são quatro e meia O custou com sono Então eu vou sair para São Paulo Onde está o quinto O dia está lindo Está começando a ficar mais claro Está rolando uma vibe assim meio de águas de motocicleta Eu sou Elche Música Nós vamos de Curiara Que é esse barquinho aqui Essa Curiara é uma embarcação indígena e amazônica Ela é feita de uma Árvore muito resistente Eles pegam o tronco, serram Várias camadas, depois Criam esse meio de transporte aqui Que é resistente a todas as pedras e todas essas coisas Música 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 Salta ai minha gente Chegou Foi de Hora de Barco Totalmente distante de qualquer coisa Completamente Selvaje E agora nós vamos enfrentar mais uma trilha De uma hora e meia Para chegar e ser abençoado pelo salto anjo Isso ai é salto anjo É selvageria, é selva Caminhada, trilha, muita paquera Ah Cai não Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira É uma trilha massa É uma trilha legal, uma proposta diferente De entretenimento, não é balada Vai fazer bem pra sua saúde Todas essas coisas Porém, a única coisa ruim das trilhas é que Para pra pensar Você tá sempre olhando pra baixo Principalmente numa trilha como essa Que é cheia de raízes, não sei que Um lugar super difícil, sem ar E ai você não tem noção do que está ao seu redor Você aproveita muito pouco Chegou Salto Angel, finalmente Duas horas de passeio de barco Mais uma hora de trilha para subir aqui E a gente chegou nesse patrimônio da Unesco Salto Angel é uma cachoeira Que tem um quilômetro de altura É tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, tão selvaje Que a água Ela vai descendo e nem parece mais que é água Mas a gente pode tomar banho No desembocar do rio que tá ali Onde tem uma piscininha Agora, vamos cumprir a etapa final Trabalho de passeio Pegar água em Salto Águas Água penta do Dimiã Água venezuelana, pontos incríveis Está aqui a água da cascada mais alta do mundo Com quilômetros de altitude Vamos 53 metros O meu pai cumpriu mais um desafio Vim, venim e venci Estou aqui, Venezuela Que tem uma piscina A total de presença É uma última dica A total de presença É uma dica É uma dica Tchau.